A casa, como eram as casas aqui? As casas? Que partes temiam? Livres? Tenho dois livres! Livres, Carlos! Ah, Carlos, eu não te livre! Não, não, temos nós lá hoje. E nós dois e três. Deus e nós também. Tem uma berberinha, tem outra na cozinha, e outra na... Para lá, três. Comeram as casas? Comeram as casas feitas. Não havia quatro de banho. Estão bem. Carlos, eu soube se não cortava... Venha aqui e cortava o cabelo. Eu cortei antes e venia para aqui. Vamos aqui nascendo. É, quase. Agora está feitão. Para outra vez limpar. É... Nas casas não havia quarto de banho? Não. Ah, tristeza. Não estava assim que a gente fazia, chamava-se os bacios. Havia uns... Os potes. Chamavam os potes, mas nós fazíamos os bacios. Fazia-se naqueles bacios e depois iam baixar a... Arramar ou ao... O estico, ou aqui no urto. As burras, as burras, quem temiam as burras a cerca. Os palhairos. Ou então, num canto quilo pela manhã, lá estavam cedo. Aqui estava vindo... Aqui o estirco todo, a esterra todo estirco. E então, a gente... Olha, neste sítio, neste havia uns hurtos. Ainda estão... Muito... Até dava nojo. A gente... Mas por hoje era o sonho. É que ela tinha o sonho. E que mais partes havia? Havia... Onde se fazia la comida? Como se chamava? Onde se fazia la comida? Onde se fazia la comida? Onde sobrava la comida? E depois... As sobras? As sobras? As sobras? Mas nas partes da casa, que queriam saber o nome? Onde se fazia la comida? Onde se fazia? Onde se fazia dormir? Onde se fazia la comida? Onde se fazia la comida? Onde se fazia? Não. Havia umas... Que chamava-se la lezenas. Sim. E havia uns queixotes. Havia uns queixotes com uma boa estalha. E depois temia uma tampa, que havia tal meio. Abria para aquele lado e abria para este. E depois guardava-se ali naquela... Não sobrava. Naquele queixote. E quando... Pela carne. Havia umas... Chamavam-se las... Las lezenas. Mosqueiras. Mosqueiras. Eram quatro tábuas. Com uma reina na frente. Com uma reina na frente. Espeça, para não entrarem as moscas. Era as figuras. Era as figuras. Era as figuras. E ela metia-se ali, que era para correr o fresco e não entrarem as moscas. Era as figuras. Chamava-se uma mosqueira. Mas... Já havia os dormitórios? O sino? Sim, exatamente. O dormitório é cozinho da xaleite. É o xaleite ou três pinças. O dormitório tem ali. Era um... Como foi-se la casa. Se la casa era grande, podia ter um quarto, ou deus, ou três. E havia... E havia... Gente que só tinha um quartico e tinha os folhos. Eram tantos. Eu vamo a dormir na palha. Eles pisam as mulas. Ah, ah. E os animais... Como se chamavam? Os animais... E quantos... Teniam o nome ou o sítio para os animais? Ah, o palheiro. O palheiro. O palheiro. Era fúra. Era fúra. Era fúra. Era fúra. Era fúra. Era fúra. Era fúria. Era fúria. E comia-se adorno? Comia-se em casa? Pois. Comia-se em casa? Em casa. Num prato só. Era fúria. Num prato grande. Todo um prato. Hotava-se aquele prato de petatas, com carne. Refugava-se aquella carne, botava-se enribra daqueles petatas. E após, cada um comia, agarrava no seu garfo, todos sentados, lá mesmo aqui, um centavo, e cada um comia no seu canto, um ia agarrar para o canto do outro, um comia como tal, assim, neste canto, outro no outro, e todo. E tocava dois cachichos, cachichos, ou comia dois cachichos? Sim, tocava um, agarrava um ou dois cachichos, e outros igual. E como vivia cada um? Ah, um copo, um copo só, e outras vezes... A jarra, com a jarra. Com a jarra. A jarra, com a jarra, com a jarra, com a jarra. A jarra corriam-se todos. E a caldo, comia-se com que? Com a colher, na malga. Na malga, havia umas malgas de barro, grandes, que se botavam naqueles malgas. E após havia uns cazulos de barro que subiam as cara a Espanha, que era onde se levavam as sopas pela escada. E quando nós vimos na escola, comíamos a lourda ali um? E eu lembro a minha mãe, eu íamos à escola, e eles íamos para o campo, deixávamos aquele cazulico, o caldo, no burralho de lume, enterrado alá. E depois nós voltávamos para uma malga. E comíamos outra vez? Com ovo estrelhado, ou algo que havia muita pita, e estrelhávamos muito. Não era buida como hoxe. Era assim. E nós queríamos que éramos mais folhos do que o que houve hoje. Mais folhos de maio. E quando as pessoas, a porta da casa estava aberta? Sembra aberta? Sembra aberta? Eterrava toda aberta? Eterrava toda aberta? Eram de madeira, quase todas. Havia estas putas de firme. Quase toda madeira. Mas quando se iba por campo, a gente se fechava? Se fechava. Mas depois, quando nós éramos rapazes, já maiores, já havia putas de firme. Quando alguém rasgava as calças, como se fazia? Como se fazia? Remendos. Os remendos. Hoje eles compram rotas? Hoje. Deixei-lhe muitas vezes eu. Ai, Jesus. Vai estar dinheiro por estas calças rotas. Eu tenho tanto para vos darem. E não vos custava dinheiro. E uns aqui nos inolves. Após agarrávamos panho, nem que fosse de outra cor. E remandávamos. E remandávamos. E com que se fazia? Com agulha? Com agulha. Com agulha? Com agulha, por drenta, por fura, e bem remandado. E aquele que se punha l'agulha? Que se chama? La lenha? La lenha. Para cosir, está, já tenho a lenha para remandar. Comprovas aquelas carros de lenha que vi nosotras. Carros de palo, oi sangarrón, mas carros de palo. Comprar um carro de lenha para remandar. Estavas muita lenha, pois se remandava muito. E isso só fazia enfilar e remandar. Só. Mas onde havia o dinheiro para comprar as causas? Os homens faziam um buraco na camus ou algo. Toca a remandar ou a coser aquel buraco. E era assim. Porque não havia tanta camisa como há agora. E agora vendem já assim. Agora vendem as rotas. Agora, dá-se de lenha por dentro e as rotas. E não são baratas, não são rotas. E caras. Ainda das encarguilhas está mole. Ainda das encarguilhas está mole. Pois. Ah, cámbara. Quanto se remandava. E aí. E aí.